Sim... Sim... Opa... 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 Boroto, Boroto, Boroto... Vem cá... Isso, Lebrado morreu! Calma aí! Vem pra cá, vamos ver... Passarinho, 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 passarinho... Tá... Hum... Eu tenho que comer alguém! Eu tenho que comer... Eu perdi o negócio... Ué... Ué... Eu ganho o cheese, eu ganho o cheese, eu ganho o cheese... Ué... Eu tenho que comer o cheese! Eu tenho que comer o cheese! Nossa... Filho da... É... É o Mímico, é o Mímico, galera... É o Mímico, é o Mímico... 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 Vixi, mano... Nem tem Mímico... Não é Mímico, como é teu nome? É um que rouca a identidade dos outros... É, porque eu vi o Sal matando... Não, esse aí é um... Esse aí é outro... Ladrão de identidade, ladrão de identidade... É... A pessoa... Hum... Eu vi a pessoa falando... Eu vi, é o cheese, é o cheese, é o cheese... E não... E o cheese... Isso aqui tá morto... E aí... Ah, então o cheese velhadeiro morreu... E aí, eu vi o Sal matar o Sal... Ué... Alguém... Alguém tá... Alguém tá se preocupando... Eu vou despedir... Eu vou despedir... Alguém é o... Eu pulei... Eu pulei... Eu pulei... Eu tava até linda... Eu fiz... Sempre tem um voto no fogo largo... É imposs... Fogo largo... Esse é minha metabilidade... Ai... O choosing aquilo국, de qualquer coisa... Não... Ele não tem umas Gordon... Tuko de jogar... É... J Eva de jogar... Ele... See oh colocou... Não caiu... Ai... eligibility verde... É... Fogo... 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 Fiz uma coisa, tá me ouvindo bem? Tô Tô Maldito miserável desgraçado desgrave Tá ouvindo direito? Eita Passeirinho, passeirinho, passeirinho Oi Fiz uma coisa, meu microfone tá bom? Tá bom Tá bom, tá obrigado Ai meu Deus, tô travando, tô travando Quase foi pego no flagra Não foi? Quase Maldito Opa, quer morrer agora? Fale Eu achei o corpo Onde é que era? Perto do auditório Eu vi o Tagaya perto do corpo Eu cheguei bem pertinho Quem tava? Tagaya? Acho que o Tagaya caiu de novo Eu não ouvi direito Tu tava perto do corpo Tanto que ele que voltou Eu cheguei ali e tava o corpo Eu tinha entrado ali na entrada do auditório Acho que na parte de baixo Não lembro agora E eu achei o corpo Eu não sei quem foi, então vou esquentar Mas eu não ouvi ninguém perto Minha verdadeira Olha aí só segura oh shoot meu deus que escuridão socorro ai meu deus tá tudo escuro tá tudo escuro tá tudo escuro socorro não vejo nada ai não tá difícil de seguir a socorro eu tô ah não eu consegui guiar pelo mapa não 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 eu sou Opa Comida Eu não creio Não creio Não creio Não creio Não fiz errado O que mais Fez a luz da ferrada na minha mão Fez a luz da ferrada na minha mão Bota o banho, bota o banho, bota o banho Tô louco, matou foi dois Matou o Tagaia, mano Meu Deus Boa tarde Boa tarde Primeiro, já vou deixando claro que eu não vi quem viu o assassino Mas eu encontrei o presunto do Tagaia na caverna nebulosa Só isso que eu detendo O corpo do santo é aberto Oi? Ah não, a Suzy, ela tá desconectada, ela nem filmou Eu já quero avisar a gente em mão Que eu sou alguém que sou uma celebridade Eu quero, cara, respeito, eu quero que vocês me respeitem Sua celebridade Vou votar em tudo Bora votar no parceiro Só pra rir Eu não vou rir, eu sou uma Kardashian Eu sou milionária Eu mereço respeito Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu sou uma Kardashian Eu sou uma Kardashian O passagem já foi, mano O passagem já foi Não estou sozinho A pessoa pode ser respeitada A pessoa pode ser respeitada no local desse Tempo bajulada Só isso Mata, mata o fogo largo Mata o fogo largo Mas o Pesalos me matou O Pesalos? De novo? Aham Tava eu, a Suu e o Pesalos conversando Porque a Suu tinha bugado Tava na tela de carregamento Aí... Ela disse que ia se desconectar Se desconectou E o Pesalos me matou Meu Deus do céu Eba Eba, oi Tagaia Tudo bem, Tagaia Vocês me votando, tá muito bonito Viu isso? Eu ouvi Eu só de ruim não faço nenhuma tarefa Você exploda Eu não esqueci Eu j지 Deve ter muita tarefa Mata, Mata, Mata! Mata, Mata Mata Dodô Mata Dodô Mata Dodô Mata Dodô Mi� STJ O queакbô agora? Tá связo A mão se 부탁la Pem Valente Minha Graça de Deus O que é isso? O que é isso? Coitadinho do Boruto Coitadinho do Boruto Não fez nada, pô O Alinho flopou O Alinho flopou O Alinho flopou total A gente tava lá no corredor entre a Caverna Ebulosa e a Sala da Caldeira E aí não, hein Tu sabe naquele meiozinho? Eu tava lá Tem não, hein, Fogolardi Parece suspeito Sabe por que eu não gosto de Boruto? Eu gosto do Boruto, eu não gosto É... Tadinho do passarinho, mano Todo mundo votou no passarinho, não fez nada Não, envelheceu também Se ele tava se achando na celebridade A gente votaram em mim Mano, votaram no Turzinho Mano, votaram no Turzinho por quê? Eu voto no Turzinho Mas por que o Tur? Eu não entendi Não, tô no GoNomOW Tô no GoNomO O quê? Ganhau, não é, men, essa aí diz Tá ganhão, brother Que faz parte do nada Calma até aí Eu ainda te ignorar Eu ainda perguntei Pereceira Mano Guilherme, manda um papo e fita! Não respeitaram... Não respeitaram... Sai do meio, sai do meio. Não respeitaram eu sendo celebridade, eu fui a celebridade. Pois é. Não me respeitaram, estou triste. Alguém avisa sua? Eu era celebridade. Meu nome já fala, meu nome, ó. Passarim o Lindo já fala aqui, meu nome não souber nome. Mas ninguém me respeitou. Não pode ser lindo. Não pode ser lindo, como tem pode. Não merece respeito da celebridade. A celebridade é todo mundo. Eu fiz isso. Só foi o caso. Ué. Mas tu era Dodô mesmo? Eu nem te conto o que aconteceu. Tu era Dodô e foi expulso? Tu foi expulso? Não fui, eu fui o último. Sim, só que eu acho que era Nenista. Mas não é ser o último, é ser expulso. A volta só se fez. Não, o Dodô funciona assim. Ele tem que matar o outro Dodô e depois o botar. Se botarem ele antes de matar o outro Dodô, ele não anda ainda. E quem ganhou o benefício é o outro Dodô que sobra, né? Seja expulso após o outro Dodô morrendo. Eu era Dodô. Só enquanto o Dodô se desconectou, o pessoal se aproveitou de matar. Eu era Dodô. ATrade. É uma coisa que me mata. Quem me mata foi os votos das pessoas que não aguentam ver uma Kadasha linda de vestido amarelo. Não pode mais ser celebridade. 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 Vou dizer uma parada. Passando o terceiro é bagunça. Não gostei de ser celebridade. Me trataram muito mal. Matei. Matei. E mato de novo se for necessário. Que isso? O que foi que falou isso? O que foi que falou isso? Opa! Eu vou reto. Cadê o pedaço? Cadê o pedaço? Cadê? 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 Ah, eu derramou mim. Se tu viu o pedaço me avisa que eu vou reto nele. Eu sou canadense. Beleza. Quem viu o pedaço me avisa que eu vou reto nele. Cadê? 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 Cadê o pesado? Cadê? Cadê? Aqui. Pesado. 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 Eu fui. Acertei. Vem. Que? Parabéns. Pesado. 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 15. Pesado. Pesado. Como? Vai. Eu sou xerife, sou xerife Oi Eu tenho a testa Fiquei todo desfacinado Tô mal, 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 mal Ontem eu sumi pipoca com sal Fiquei todo desfacinado Aí Fiquei Tô mal, não me mata Tadala Por favor Relaxa Tô limpando aqui Tô limpando É chatinho de limpar, mas tô limpando O negócio não sai Saiu Epa Mano, quem que tava aqui? Quem que tava aqui? Meu Deus Eu vi quem tinha matado Só que eu não lembro a cor Meu Deus Meu Deus Tá me escorrendo Mano, eu tava aqui limpando Eu tava limpando a estátua Ali no... Na caverna Aí eu saí da testa Eu tinha terminado e vi o corpo Só que eu vi que tinha matado Só que eu não lembro a cor Por favor Olha Pode ser Ou sou ou fogo Ou fogo Ou fogo Cara, eu não sei Mas acho que foi uma cor escura Eu acho que foi uma cor escura Eu acho que foi uma cor escura Eu sou fogão anti-claro Eu sou fogão anti-claro Olha Se for o Boruto e ele é Dodô Eu falei que é pois Não, vocês são tudo Mano, sei se... Por favor, não seja Dodô Por favor, não seja Dodô Uuuu Eu era Não, eu vou mais ser Eita, peguei Ih, peguei um trovo Ih, peguei um trovo Eu ia lá Carilha Eita Eita Gaia Toccala Ah... Eu tinha me esquecido Porque eu tinha vindo pra cá Meu deus Essa testa aqui é chata Porque se for um mapa Me espera terminar a testa aqui? Eu não vou matar não Eu estou aqui fazendo minhas testa Que beleiro Acheou o Teens aqui Eu fui morto na frente do xerife, não foi nada, foi a Soul, olha o corpinho, na moral, olha o corpinho O problema não é esse, eu morri na sua frente, foi a Soul, a Soul me matou na sua frente, cara Que isso, vamos fazer as tasks, vamos fazer as tasks pra tentar ganhar Meu Deus, o pior é que eu tinha falado pro Ty que eu era canadense, ele nem tentou me defender Não deu, perdeu É, eu avisei, era a Soul, era a Soul, e pra sair também Mano, eu tava confiando um pouco no passarinho, ele não tava fazendo a peste Mano, eu tinha te falado que era canadense, porque não me ajudou lá quando os caras estavam falando que era eu Mano, eu falei pra você que era canadense, porque não me ajudou Soul, eu tentei matar duas vezes, eu tentei matar a primeira vez, eu tentei matar o Boruto, só que antes de eu matar ele Eu tentei matar ele, me chamaram na reunião, depois fui matar o Tagaia, tava fazendo a teste, aí a Soul chegou e matou primeiro Cara, eu ainda tinha dito, não me mata, porque essa teste que é chata de fazer Não, mas aí também, aí você, aí quem te viu, quem te vê, né, quem te viu, quem te vê Deixa a... a Soul quer falar, a Soul quer falar, gente Então, gente, vamos fazer o seguinte, ninguém pode parar a classe, porque aí a pessoa que tá com a classe impostora, ou de xerife, vai ter que inventar uma desculpa pra pessoa conseguir acreditar Eu acho melhor Eu acho melhor Eu acho melhor também Ah, eu sou xerife, beleza Deixa eu só andar a dor É só dar a descrição do que eu era, só dispara oeste aí É, dar a descrição, dar a descrição, no máximo, tipo... Eu fui dar a descrição, eu fui dar a descrição do que eu era, o povo me matou, não vale a pena Eu só falei, eu vejo gente morta Exatamente por isso, exatamente por isso E tem que ter a mente e a mentalidade pra enganar os outros Eu vejo gente morta Eu falei, eu vejo gente morta Eu vejo gente morta O Tzé vou enganar a Otis aqui, ó, tá com a camisa do Lutinho aí, ó Flamengo Flamengo, ó Gente, eu queria fazer uma revelação aqui Na verdade, eu sou Ben Dez, eu me transformar no chão Fica na frente Eu vou quitar Aperta a F galera, aperta a F Cadê, 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 sete minutos, sete minutos Tem aí Ah, Ben Dez Ah não Beleza galera, pelo menos que eu... Oi Ah, ola Ah Nossa, tem lugarizado Escove Tô Ah É É É E aí Oi Tagaia Tchau Tagaia Tchau Eita A tua companhia A tua companhia Eita Opa! Aqui! Aí! Foi! Opa! Tem um treco! Outro treco! Tem um treco! Tem um treco! Ó! Eu encontrei um corpo! Encontrei o corpo do lado do Boruto! Que isso, Boruto! Eu tava fazendo jogo de carro! Calma! 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 Pode ter a classe também que deixa o corpo invisível. Eu não passei perto de cima na minha perna para revelar. Não! Você estava no seu lado, cara! Eu não vi um pouco! Ele pode ter falado assim. Eu vou ficar perto da minha perna para acharem que eu matei! Mas! Atacaram por três pessoas! Não! Eu acho que não vai ser! Porque eles estão! Não! Os cara quer cair na mesma coisa de novo na última partida! não, calma, calma tô cantando doido é, pode ser doido mas ele também pode ser doido o doido na cabeça o doido na cabeça tá? tá? né se não, que filho da rolinha será? mas ele vai peraí que tá? a, deixa eu colocar aqui ah na moral cara, eu tava fazendo teste Eu vou chorar, eu vou chorar na tua frente. Na moral cara, eu era lobista. Faltava só um voto pra mim e eu podia matar alguém. É o Tagaia, mano. Com certeza é o Tagaia, mano. É o Tagaia, galera, é o Tagaia. Tagaia, mano, Tagaia. E o pesado só passou. Ué. Isso é uma coloração diferente. Entendi. Não, calma. Eu tava na barriga da banhora, ela era pelicano. Então, pesados. Falou ele. Falou, falou, e cadê? Eu acho que é o Tagaia. Eu acho que é o Tagaiaia mesmo. Não, ele não falou nada. Então, gente, eu tava lá. Eu tava sendo degustado. Eu tava na bairro. Eu tava na bairro. É tu, Tagaiaia, só que é tu. Eu não creio. Não creio. Tagaia, só que é o pior. O pior é que não era nenhum dos dois. Só que uma chance Tagaiaia. Já foi tuzinho. É. Sim, o pessoal não tinha nada pra ver com isso ai Mano, eu acho que eu tenho um problema no Zora, eu esqueci o nome É... Exigmatismo Exigmatismo e é tipo... Ahn, o negócio é o que veio... Vai, 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 vai Era o Tuzzo Era o Tuzzo Tão massa, era o Tuzzo A dupla vai na... Olha Eu tinha certeza que o Saga ia ganhar Mas ai quando eu olho... Eu tinha visto uma cor escura Eu achei que tinha sido pesados É que a Bunny me devorou Eu pensei que o da Gaia tinha me visto Eu fui de espectador Eu matei ela Eu matei ela Eu fui lanchado Eu ia lanchar Ele foi mais rápido E falei que era o pesado Que eu achei que fosse uma cor escura Na minha visão Ela é a Sakura da Subentina Pelo amor de Deus Bora... Bora mandar de mapa? Bora Manda aí, manda aí Tem esse... Tem aquele mapa da mansão ou fogão Larry? Tem O da mansão é muito bom Tem no deserto também também Bora do deserto Bora do deserto Bora Bora Ai ai Que louco ele Mano amor Eu tenho burro 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 Assim ... Aí.... O Tagπ.. Ele criou a saúde �만o... Aí, o Tagk tá aqui Foi um fogo Não tem muita não, não aparecia nada, não tem nada? Mais alguém? Pronto, aqui ó. Aqui é o Tuzo, Tuzo. É isso, é isso, é isso. Peraí, deixa eu mudar nem a coloração do meu personagem, deixa eu botar uns equipamentos aqui. Troca pra vocês também, galera, todo mundo tem dinheiro agora, hein? Cadê? É aqui ó, aqui ó, investe, a gente troca. Eu vou te dar chata. Eu não tenho roupa não, só tenho uma cesta de brinquedo, brinquedo. Ouviu, Bunny? Eu ganhei. Aguarde e processo. Eu nem sei o que eu ganhei. Aguarde e processo. Ó, eu ganhei uma roupa de ano novo. Tá já? Eu ganhei uma roupa de ano novo, né? Ano novo eu tenho tudo. Eu tenho roupa em mim. Deixa eu ver aqui o que eu vou ganhar. Eu ganhei umas fumas. Mas eu sei pra que que serve. O que dá pra fazer? Ah, eu tô, eu ganhei um peito anjo. Ah, que bacana. Um peito anjo. Olha o gacha. Olha o gacha. Eu ganhei essa roupa de ano novo. Eu ganhei a toalha. Ih, vamos ficar só de toalha, quer isso? Pode não, viu, fácil. Aqui ó. Aqui a toalha. Ah, tá. A toalha, achei que era tipo... Ele de toalha. É, o teu é de toalha na mão, né? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Segura com o mouse bem de pouquinho assim. Arrastando pro ladinho. Ah, fazendo com o mouse. Aeee. Eba. Não, só consigo fazer isso com o mouse. Tchau. O 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 ô o O o o o o e Eu não sou eu, não. Cara, que sonho. Vai, você vai porque é mais de boa aqui de outro lado. Tô aumentando o seu áudio que tá baixinho. Vai, vai. É um passarinho que tem um topete. Puxando a minha roupinha de ano novo, é o quê? Põe o passarinho que tem um topete. É a calopsita. Não, é parente, é parente. É parente? Arara. É, quase. Apagaio. Ele é tuba branca e tem um topete. É parente do calopsita. Sei lá. Cacatua, é o nome? Cacatua. Sei lá, Pelicano. Olha, o que eu lembro é só... Ganso. Foi uma missão impossível. Então aguenta segura. Então corre. Entendi. É. 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 O Impostor é Festeiro e ele tá afetando a bugação. Ele tá afetando a sol. É. 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 Voltaram em mim mano, voltaram em mim. Não é, no meu ex-alus. No meu ex-alus... Cometeram erro. Cadê meus ex-alus? Vai, ninguém aguenta... E foi de base. E foi. Por que a gente spawnou junto? E foi? Por que a gente spawnou junto? Voltei. Voltei, vamos. É mesmo? Nada. Como nós três? Ai, é garantido. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Tem que me parar aqui. Tem que me parar aqui. É. Fala o nome de uma música aí. Esse aqui, se não me engano, cai o lustro, né? Nome de uma música? É. É... Evenflow de... É... Kirit. Quanto tem Evenflow aí? Vem, vem, vem só aí. Vem, vem, por favor. Eu não peguei. Eu preferei isso. Aaaaah, dois jogadores já tem a Sandra? E a senhora é mais famosa. Ah, o do Raiiiiit, ta 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 ta. Ai, melhor. Tem a Rainha Elizabeth aqui. Hum, uma Rainha Elizabeth. Eu quase matei ele, quase matei ele, e assim eu ouvi o draga! A história começou com um relógio difícil. Olha o caminho passando. Opa, nem moço. Ai, moço, alguma travada. Socorro! Quebra-cabeça! Oxi, eu odeio quebra-cabeça! Cara, isso aí é horrível, mas a gente vê pra você. A história começou com um relógio esquisito. Tá, eu tenho que sobreviver. Ai, eu tenho um gatinho mais rápido. Ele vai reportar, porque vai matar todo mundo. eu não vou a clitoria cantando com medo mata ele! eu não vou apagar o fogo, vou apagar o fogo, agora mata ele! olha, eu tô assim eu estou assim eu me apassei isso ele pega fogo lago e sabe que sou eu, velho fogo lago eu tenho que esperar meio minuto bora, meu filho, vai! Ele é o mímico, ele é o mímico vão morrer, alguém vai morrer eu vou ganhar, vou ganhar sou do bão, sou do bão, sou... vai ganhar nada, vai ganhar nada 3, 2, 1 ganhou não, 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 não não, 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 não o passarinho veio, mano? toma, passarinho toma, toma a gente devia ter expulsado ele quando teve chance ele ficou na porta entrei, Kazuma entrei, Kazuma eu comi primeiro o Boruto depois comi a Sol depois peguei e comi o Tuzin depois também comi um monte de gente eu comi alguém na frente do Foguzard eu me lembro não pode nem jantar fui eu e tu me comeu sem jantar, mano a luz de vela comeu assim mesmo me jantaram nem pagou jantar aqui eu comi todo mundo e quis todo mundo do Kazuma aí, vai Kazuma mano, eu fiquei falando pra mim mesmo o Turzinho entra Nakal também Kazuma lá no grupo ah, ele já entrou Turzinho era um mímico o Turzinho era um mímico que raiva que raiva até o Kazuma não ta aqui não ele já entrou na cala só falta entrar no jogo é ele já deve ta abrindo o joguinho mano, eu ia matar o fogo só que tu veio e morreu né o fogo? qual dele? que raiva fiquei de barriguinha cheia pega que moço que moço qual é, sou? de novo toma isso uiixi vc vc poupé pra gente eu também é muita sabotagem tchê tchê que isso eu to desabafando aqui com a minha amiga que isso meu deus pesado não tem coração não pesado não tem coração não todo mundo peida em mim que isso pare de peidar em mim para não que que eu fiz pra vocês que que eu fiz pra vocês eu to com o espectador é, tu ta com o espectador to com o espectador o molinho ali do lado do seu nome obrigado o kazuma já entrou o kazuma já entrou kazuma entre kazuma já? vc boa vou deixar pronto o kazuma gente ai o kazuma لكن o kazuma No diabo Pesadena, vai pesadena Falta a tua pesada Boa, boa Vem, vem, vem O cara na garganta tá ruim O lá tá galha Ah, oba Dá-me embora Não, que não saiu do que tem Um pedacinho pra ele poder Deixa o like Não, não, não Tem que limpar Oi Para Cara Cara, eu desafio o impostor a derrubar o lustre Agora Derruba o lustre Impostor, derruba o lustre Agora A qualquer momento Derruba o lustre, impostor Derruba o lustre 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 Derruba o lústre Derruba o ! Derruba o lústre Derruba o develops Derruba o verbess Derruba oупo Derruba o Presta Só pessoas que... Ah... E aí galera, chegou... Não foi 3, não foi 3 Não foi 3, não foi 3 Não foi 3, não foi 3 3 foram 3 Só que eu não acho que tinha sido ele Porque eu vi ele chegando junto comigo também Eu cheguei lá, eu tava no corredor, eu vi o corpo Eu tentei marcar, mas tinha esquecido o botão Ninguém mais tava perto do corpo Baseado em que? Só tinha eu e o fogo, né? É, eu... É, eu fui por baixo, tava subindo e E vi o buruto entrando na sala, eu vi E eu vi o corpo lá Mas tipo... Eu vou pular Eu vou até ser crete Eu vou até ser crete Eu vou pular aqui Eu não tenho certeza se eu fui Eu vou te ver Eu perdi muita coisa do Bela Bem vinda de volta também Jogo travou, Jogo travou Jogo travou, Jogo travou Tá, o que eu disse que o Boruto entrou logo em cima Oi do Bela O GORUTO O que? O que? Vamo, Tchau Focando, que trofou Imagina se eu dosou Não era Ah, eu peguei o doce Banana Doce Aí, Candy Candy, cadete Não tem um Não tá limpar Limpa o relonge Não, não tá limpando Kazuma Calma, peraí Com certeza Eu sou detetive Eu sou detetive Fica calmo Baseado em que? Baseado em que? Mas que não tem uma classe que é detetive Então dá pra descobrir que é um impostor Eu descobri que o Taiga era E por isso eu matei ele Dá pra matar o impostor também Não é, não Não, o Taiga não pode matar o impostor O detetive não pode matar o impostor O detetive só descobre se ele é o impostor não O que mata o impostor O que mata o impostor é o vigilante E o cheiro disso Toma, Kazuma, é pra você Putz, brila Putz, brilha Putz, brilha Putz, brilha Putz, brilha Putz, brilha Ih, foi inocentado Putz, brilha Putz, brilha Meu Deus Era só oi Eu odeio o Taiga Eu odeio o Taiga Não odeio o Taiga Não odeio o Taiga Não odeio o Taiga Eu odeio o Taiga Tô chorar com o negócio desse Tem a cacete Nossa Senhora Nossa, ele tá acampando o sino, mano Que engraçado Eu tô chorar com o negócio desse Mano, dá pra gada Eu ainda avisei, velho. Ainda avisei que foi o Kazuma, cara. Eu quase não. Quem será? Deixa eu explicar. Deixa eu explicar uma coisa que aconteceu. Eu ia matar o Tiz por conta que eu achei que o Tiger ia importar. Aí o Tiger se meteu na frente na hora que eu ia matar o Tiz. Aí o Tiz viu, aí eu pensei, pô, eu vou ter que planejar alguma coisa. Eu não meti na frente, não. Aí agora que eu descobri que o Tiger era vindo, nossa, se eu não tivesse matado... Se eu tivesse matado o Tiger, ele poderia ter me extraído e eu já ia de F. Não me arrependo, não me arrependo de ter matado o Tiger, valeu. Mano, eu só refoguei o cara pro argumento, o cara ficou tipo... Ah não, véi. O cara aceitou que tinha perdido, como é que não votaram nele, cara? Eu fuduro! Eu não, cara! Fudou demais. Fudou demais. Fudou demais, rapaz. Fudou demais, rapaz. Fudou demais. Fudou demais, rapaz. Fudou demais. vai meu querido, até a próxima turzinho, obrigado pela sua apresentação, até, tchau turzinho, beijão, tchau turzinho, um abraço, o Boruto, o pior é que eu descobri quem era o assassino, eu descobri quem era o assassino, eu falei quem era o assassino, e não votaram dele, o assassino foi pelo do poodle, o assassino admitiu, o assassino admitiu que não votaram ele moro, todo mundo aqui nessa sala tem preconceito contra mim, todo mundo aqui tem preconceito contra mim, gente, gente, eu detentei, não mata, não, não, o detentei não mata, ele só queima, ele só retenha, queima é todo, ele só enver ele queima é todo. Galera, meu chat deu uma dica muito boa a gente mata, eu cheio disso. Não fala cresta, você tem que inventar um argumento pra que a gente diga em você. Não vai nem falar cresta, não vem. Mata o parceirinho, parceirinho invalida. É verdade. E me mata a rede. Não, isso aqui foi uma saideira, eu já vou sair. É muita gente falando isso, né? Obrigado pela inscrição, canal da Vi. Oi! Oi Bruto! Paguei! Isso aí aqui, essa foi a minha saideira. Abra a saideira? É por isso que te odeio não ser a própria anime, ó. O meu chat falou assim, o chat falou, não confie no pesado. Tô com mais confia no pesado. Falei! Falei lá! Falei lá, fãi lá! cara, deu chate, sério na moral eu sou tudo bem opa, a bando já era mano eu tinha passado pela bany há alguns minutos atrás e ela tava viva ainda tem feixeiro de novo meu deus do céu deu ruim alguém tem mais um vento aí pra... alguém tá, alguém já tá me ligando toda hora eu tenho, eu tenho suspeito de algumas pessoas então eu não vou passar por essas pessoas, passar longe e por que o fogo não tá botando, hein? ah, tá eu pensei que tivéssemos um fogo eu vou dar açúcar assim eu vou dar o caso eu vou matar o casu eu vou matar o casu meu deus humm eu me pedi está de estar morto ai e aí Tagaia? acho que é você Tagaia E aí eu foco E aí eu foco E aí eu foco Como é que a faga Aqui Aí foi Aí foi Fecha E aí E agora tá dando Nossa Aí ela ficou para dar vida Fechar a porta Maravilha Mas eu gosto Eu ia limpar a louça E aí E aí E aí Eu tô passando pano Quem matar e matar minha frente Eu tô passando pano Eu tô passando Não vai Não Eu tô passando pano Não Não Pano não Fome É Eita Pô Carvalho Carvalho Ele tá com festa Ele tá com festa Ele tá com festa Ele tá com festa Eu sou um passarinho de atitude Virou um whatsapp Gente é fogo lard Olha em fogo lard Tu tá com festa Tu tá com festa Tu tá com festa Tu tá com festa Eu tô curioso Eu acho que foi quatro Meu Deus Eu tô acertando Eu tô acertando Eu tô acertando Eu tô acertando Chute Eu acertando Caralho Caralho O fogo, fogo! Porque você tem que ativar depois, meu amigo! Não, é porque não tinha ninguém embaixo do ar pra poder ativar pra matar ninguém. Eu não ia derrubar o Lúcio se ninguém tá embaixo, né? Não foi jogo. Então eu acertei, eu acertei! Sim, tu acertou! Mas eu tava pensando, meu Deus, por favor, fica ali embaixo do Lúcio, por favor, pra poder te esmagar! Eu sou o mestre do jogo, mas depende! O fogo! É tão mestre que você não consegue convencer ninguém a votar em mim. Ninguém tem consciência, porque nesse jogo ninguém tem consciência do que se faz. Ninguém sabe o que é! Todo mundo é um bando de animais! Ô Celso! Celso! Todo mundo é um bando de pato! Todo mundo é um bando de pato! É, eu acho que como diminuiu a quantidade de players é uma boa deixar só um assassino, não? É, tá no alto, né? É, porque dois ficam um pouquinho mais... Na hora que eu ia te matar, passarinho, só que na hora que coisou lá o fogo, chegou gente... Oi, galera! Não! Ah, eu tenho tantas doerichas, meu! Uhuuu! Beleza! Sim! Valeu! Vem, vem, vem! Uhuuu! Huuu! Humm! A fama chegou! E aí nada E aí e aí Eles estão na forte Meu Deus doido Corta aqui Ae, nice Oh, subi Doce Corta aqui Não Corta no lano Corta aqui Corta no lano Corta aqui Corta aqui Corta aqui Corta aqui O que o Sol era? 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 Ai, velho, na moral Deixa eu ver o que é essa aqui O que tem que fazer? Tem que limpar o aí Não tá indo Ah, pra que tem esse negocinho no mapa? Peraí, que o caminho é afastado Aqui Ae Calma Aí ele desapartou Meu Deus, tem outro Não é que limpa Não tá indo Ah, é assim Não tá indo Não tá indo Não tá indo Não tá indo Assim Não tá indo Meu bicho não pode ganhar Nice Agora aqui Bola Tá mais testa Iiii, tem mais testa Socorro Meu Deus, para de peidar bicho Estão explosando o vaso além Ganhamos Droga Ooooooooo Sai o que o tis Viu de uma costarefa Sai o que o tis era vingador Nossa que sacanagem E eu com medo de matar o tis Eu tava com medo de matar o tis Eu tava com medo de matar o tis Eu nem sabia o que o tis fazia Por conta de Ele tava acertando muito Porque tu viu alguém matando tu pode matar Será que ele é Ah Será que ele é canadense Aí eu fiquei com medo O cara de pedaibinho mano Ué O fogo O fogo tá te elogiando os campeões dele aqui Que pilantra What a fire cara Seu pilantra Seu pilantra Seu pilantra Seu pilantra Seu pilantra Seu pilantra é tu Ué Não tem medo de caçar até o inferno Seu pilantra Seu pilantra Seu pilantra Seu pilantra Eu vou te caçar até o céu Eu vou te caçar até o céu Eu vou te caçar até o céu Cara Oi? Opa! O barrola! Vem! Vem aí galera! Vem! Ah mano! Tem uma história pra você? Tagal, eu disse que ia morrer, Tagal. Oi? Passarinho, 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 passarinho. Tu tem? Uma, 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 uma opção de escolha pra eu poder matar. Você tem um tiro. Eu não, eu, eu pensei que se precisava que ia me matar, então... Eu não. Você quer um amigo? Eu vou atribuir o favor, quem você quer que eu coma? Quem você quer que eu coma? Quem você quer que eu coma? Não, eu ia te perguntar... Eu ia te perguntar quem quer que eu... Que eu mate. Amigo. Cara... Não entende se... Ah, tá morto, meu amor. Eu não sei. Eu não sei. Bani e Tagal. Atacou junto! Que chefe não foi essa? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu ia acusar fortemente a Bani, mas vi que a Bani morreu. É por que o Impossor? É por que o Impossor? É só um Impossor? Ah, foi que eu fico com o Impossor do tiro, meu velho. Matou três! Ah, eu sei quem foi! Eu sei quem foi! Eu sei o que aconteceu, eu sei o que aconteceu. Eu também sei, fala aí. Ah... Não, eu sei o que aconteceu. O Impossor... O Impossor... O Impossor... O Impossor... O Impossor... O Impossor... O Oxelix matou a pessoa errada e por isso ele morreu junto. Ah, o Impossor... O Oxelix matou a pessoa errada e por isso ele morreu junto. É o que eu acho. Ah, o Impossor... Pode ser isso também. Eu vi o Pessor descendo depois que matou o Cazão. Tchau, Pessor... Bye bye! De novo, mano! De novo! E aí, Bunny, como se sente sendo morta? Foi Pelicano ou Vingador? Não, deixa eu falar, deixa eu falar. O Passarinho tinha me engolido. E o pé é que a Bunny, ela tinha me matado. Seguindo... Antes da Bunny ser engolido, ela tinha... Ela tinha me matado. Olha o karma, hein? Não, o pior é que eu sou... Eu era detetive. Eu fui investigado pesado. Ele não era... Então, ele tava fora do hangar. Aí, ele me engoliu. Falou oi, Bunny, pá! Só foi uma. Ele era canadense. Aí, ele me namorando. Eu sou perigado! Oi, amiguinhos! Não, não! Vamos ser amig... Não, não, não! Nesse, difícil. Tem, 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 tem! Tem, 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 tem! Tem, tem, tem! Tem, 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 tem! Tem, 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 tem! Tem, tem, tem! Tem, 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 tem! Meu Deus! Eu consegui tober! O cara virou um cadê! Só saiu um vilão? É Pelicano, mano. Cara ficou na marica do nada, véi! Boa! O pastorinho, você não teve nenhuma azia ao digerir certos indivíduos? É o quê? Você não teve azia quando devorou a gente? Não, vocês são bem doentes, vocês são bem todes, mas... Aguenta aí, balaívia só. Quando eu comi a Bunny, eu dei um relato tão grande... O pastorinho, você literalmente fez o maior karma de todos. Por conta que a Bunny tinha me amassado, aí você devorou ela logo em seguida. Eu comi, eu comi, eu primeiramente comi quem? Acho que foi o Tagar, que eu comi. O Tagar quer fazer um acordo comigo, pra ele matar algum filho. Eu comi ele com medo, ele pediu pra eu comer a Bunny, a Bunny matou o Kazuki, Eu deixei programado, meu amigo. Depois eu comi a Bunny, foi reunião até os dois, e depois eu comi... Depois eu, todo mundo ficou com medo, porque um monte de gente ia morrer. Eu comi o Tagar querendo, saiu pesado, eu comi o fogo lá tarde, eu corri atrás... É bem-vinda, fez, mano. Corri atrás do time... Eu vou fazer uma... Foi bom o fogo lá tarde, Tom. Foi bom o fogo lá tarde, Tom. Passou lá, fazendo a tarefa, fazendo a tarefa... Aí eu... Passou. Eu saí correndo. Passar de um papo nessa partida. Foi fogo lá tarde. Oi. Foi bom, passou um teste com medo, mano. Foi que eu tava atelando. Eu tava com fome, viu? Tava sem fome. Apercebição. Eu vou sair dele agora, eu vou sair agora. Acho que é sair dele, né? É comida de ressarque, saiu. Bora sair dele? Bora sair dele. Bora, bora. A última. A última. A última. Vamos Cazu lá. Impostou, 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 só impostou. Vai, Kazama, Kazama. Eu vou a quente pelinquedo agora nessa partida. Bora, Kazumi. Bora, Kazumi. Kazumi, 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 Kazumi. Eu tô pegando. Eu tô pegando. Eu acho que ele dormiu, né? Aiu. Ah, não. Eu tô pegando. Eu tô pegando. Eu tô pegando. Ah, não. Eu tô pegando. Eu queria pegar o campo. Eu tô pegando. Cara, eu posso entrar nos lugares. Tá bom. Eu não sei como eu achei esse negócio. Se eu pudesse, eu já teria feito. Não, não. Não, não. Calma, calma, não reposta. Mataram a solididade. Jesus, foi tudo isso e basta. Calma aí. Meu Deus, passarinho de estuda. Não, vai, não foi, postou. Deixa eu explicar a minha cena. Eu sou a escra. Eu repontei sem querer. Eu acho que o passarinho consegue ver. Será que o Tida era... Será que o Tida era... Não, não, não. Eu sempre quero ser qualquer. Eu posso explicar. Era vigilante aí, mas... Seria cheio, porque o vigilante não morre quando mata alguém. Eu sinto muito que o... Eu sinto muito que esses vigilantes. Eu suspeito do passarinho por conta que todos que estão mortos eles passam perto. É o quê? Todos que estão mortos eles passam perto. É um parcerinho. Não, velho. Não foi eu. Eu fui caminhando pelas paredes e eu vi a morte, velho. Eu vou no parcerinho. Eu vou no parcerinho. Tá, tá. Quem votou em mim? 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 Pode votar. Não, velho. É um parcerinho. Matação, não sou eu. Não foi, não sou. Eu. Eu não sei. Eu vou no parcerio. Me votou em mim. É um parcerinho. É um parcerinho. É um parcerinho. O parcerinho. E o discurso começa. É um parcerio em mim. Eu não vou lá. A verdade não vai te matar. Não, não teve não. Literalmente, eu tava perto do passarinho, eu tava perto de me matar. O passarinho tava falando que vai te matar. E ele falou, eu não posso nem matar, mas vou matar a Sol. Ele já me viu sozinho, ele não me matou. Velho, mata a Sol, mata a Sol, eu tô mandando, mata a Sol. Não sou eu, mata a Sol. Eu não vou matar ninguém. Se fosse eu teria matado, mata a Sol. Ai gente, eu ainda tô suspeitando que ele ainda tá passando mal de rir, então com toda certeza aí. Velho, eu vou, Sol, mata a Sol, me mata a Sol agora. Gente. Mano, se eu pudesse eu matava os dois, só que eu não consigo matar. Eu não consigo matar. Sem revelar a minha, eu vou dar a descrição, eu consigo entrar nos lugares. Eu não consigo matar. Cara, eu queria ter sido um pelicano, não sei sim. Então, caso, eu vou pegar aqui também. Alguém vai morrer. 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 Eu não preciso dar argumento, uma vez que o passarinho está acusando o passarinho o tempo todo, e ação está acusando o passarinho o tempo todo, e eu sou eu, seus desgraçados. Meu Deus. Será que foi? Eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu. Ai... Ah, já é? O que é EU, o que é EU? É oQAZUMA! O QAZUMA! Eu tava pedindo pra matar... É tu! É um passarinho que ficou pedindo pra me matar, aí eu não morri. Aí depois ele ficou pedindo pra você, eu e o Tagan matar. E você foi o último que tava perto dele. Cara, eu... Você era o único que tava perto dele. Eu tava no banheiro, eu tava no banheiro. E você, só tem você sobrando. Que ver... Só avisando... O passarinho pediu pra eu matar... Usando dois passos. Mas como eu vou matar usando o passarinho? Como eu vou matar ele? Gustavinho vai ter o passarinho. Mas como eu vou matar usando o passarinho? O passarinho falando. O passarinho falando. Ah, massa, massa. Não sei como o passarinho falar. Aperte espaço. Como que eu vou apertar espaço indo que eu uso o celular? Velho, eu não sei o inglês, mano. 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 Velho. Fazendo sem as fulas aí. Eu fui o ganhador de saber essa parte. Eu fui o ganhador de ninguém. Não, eu era dinheiro, velho. Porque eu acusei três. E as minhas reaculações estavam certas. Você acusou a sua... Acusei o fogo. Acusei o Kazuma e acusei a sua. Não dá, né? Que assim, eu acertei os dois. O pericano por tempo ia ficando quieto, que era o fogo. E o Kazuma por tempo ia matar do passarinho. Eu sempre tô quieto. A menos que as pessoas falem algo muito absurdamente idiota, eu não tô quieto. Não é idiota. Tem que dar uma desculpa. Dá uma desculpa. Que fica quieto, acaba entregando. É idiota, é idiota. Tem que ter? Tá até... Melhor... Eu retrei essa colada aqui. Olha, que legal. Ninguém que eu conheço. Eu tenho várias amizades. Eu tô saindo com dez inimigas. Cinco inimigos. Que isso? É sobre. É sobre. É sobre. É sobre. Se fosse o nome ia ser pior. É verdade. Tem uno. Ia ser pior. Eu já fui mais... Nossa. Eu já fui mais um bom ataque. Eu fui um bom ataque ou não fui? No mundo seria. Nossa. Não, não, não. A gente foi mais... Já joguei mais 99. Nossa. Eu só digo uma coisa. Perdi o amigo. Eu só digo uma coisa. Uno comunista. Uno comunista. Eu só digo uma coisa. Eu adorei conhecer todos vocês. Meu Deus. Eu amei que acertou o mundo. Menos o... Meu Deus, cara. Eu amei que acertou o mundo. Menos o... Menos a Soul, né? A Soul já foi... A Soul incrível. Para. Eu vou abraçar. Brincadeira. Brincadeira. Me abraça. Me abraça. Me abraça. Me abraça. Ei. Que abraço coletivo. Ei. Um beijo. Todo mundo adiciona. Todo mundo vai se formar. Todo mundo se formar. Todo mundo se formando em patologia. Morfa. E um. Todo mundo se formando em patologia. Então... Vocês vão acabar ou vai ser a saideira? Vamos fazer a saideira. Vão acabar. É. Eu sei. Defende. Aí. A gente já tinha falado assim. A gente já tinha falado assim. A saideira. Ei. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer. ao Pezalos pelo chamado. Passado. Não quero agradecer. Na hora. Não é Pezalos. A gente manda a minha mensagem. Não é Pezalos. Eu agradeço muito. Mas. Eu amei conhecer todos vocês. Um beijão. Foi muito legal fazer. Falado com todos vocês. Ei. Eu que agradeço. Ei. Todo mundo aqui atrás da gala. Todo mundo aqui atrás da gala. Todo mundo aqui atrás da gala. Bora. Bora fazer. Fica todo mundo num lugar só. Num ponto só. Calma. Calma. Todo mundo vem pro lugar só. E todo mundo peida. Vai voar no Tadala. E aí. Pai do coletivo. E aí. Faz todo mundo virar uma malga. Isso. Então. É. Assim gente. Brigadão aí. Por todo mundo por estar aqui. Agradeço primeiramente. É o peso. Obrigado por organizar essa parada. Muito legal com a gente. Conheci muita gente. Top demais. E aí. Eu to apto. Para a gente poder fazer próximas. E logo mais eu vou bolar uma para todo mundo aqui. Vocês são convidados, tá bom? Só uma coisa que eu preciso comentar Só uma coisa que eu preciso comentar Tias, só uma coisa que eu preciso comentar Tias, só uma coisa que eu preciso comentar Menos o fogo large Pesados, pesados Tias, eu só queria comentar uma coisa Você falou que ia me matar e eu falei que ia te matar Eu te matei várias vezes, mas eu não vi Twin especificamente me matar nenhuma É que eu já vi uma do pacifista, não querendo O jogo não se resume em matar O jogo não se resume em matar Eu acho que eu ganhei Eu acho que eu ganhei um meme no meu chat Vai ter que rolar uma revanche Mas eu acho que eu já gostei Chegaram aqui no meu chat e falaram É o pesado Não, sinceramente é o pesado Valeu mesmo Esse pessoal é maravilhoso É isso Eu jogo Obrigado galera, tchau tchau, beijão Uhuuu Bye bicha Tchau 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 Tchau